E aí, gente, como é bom viajar no espaço. Boa tarde para vocês. Muito obrigada por vocês estarem assistindo a terceira parte dos Mistérios do Universo. A gente está com algumas pessoas muito queridas aqui assistindo, tem toda a equipe. E hoje eu vou falar coisas e vou mostrar coisas também que é para vocês poderem abrir a mente. Eu sei que quem se inscreve para esse tipo de palestra são sempre pessoas que querem ou saber mais ou até me ensinar. Eu aceito isso. São pessoas que pesquisam sobre a nova era, sobre o espaço, as descobertas e até os nossos amigos estelares, né? Então, vamos conversar o seguinte. A NASA, recentemente, né? Quando a gente fala recentemente, é alguns anos apenas, descobriu que tudo aquilo que ensinaram nas escolas do Big Bang, das explosões que se formaram planetas, eles descobriram que nada disso existiu. Sim, é bom vocês pesquisarem. Eles vão ter que mudar todos os livros de astronomia. Recentemente, eles encontraram uma rocha, rocha de 30 quilômetros, é bem grande, né? Colada numa outra rocha. E lá, ela fica no cinturão de asteroides dentro do nosso sistema solar. Através dessa rocha, eles começaram a observar que não houve nenhum tipo de impacto. Que elas se fundiram de milhares e milhares de anos, elas foram se fundindo delicadamente com gelo, com rochas, até se formarem como até um planeta. Então, até as luas, agora eles estão explicando que a lua não veio de nenhum tipo de explosão sobre a Terra e que sobrou aquele pedaço da Terra que acabou no giro, virou uma lua. Então, assim, imagina só daqui 50 anos. Essa palestra vai virar uma piada daqui 50 anos. A tecnologia, ela está se desenvolvendo de uma tal maneira, com telescópios, sondas incríveis, que elas não precisam viajar centenas de anos-luz para poder enxergar que um tal planeta que está... O meu microfone está funcionando? Porque vocês estavam me fazendo algum sinal, é isso? Tá bom, tá? Desculpa, gente, é que às vezes a gente testa o microfone. Então, olha só que interessante. Algumas pessoas que não entendem absolutamente nada de astronomia ou de telescópio, elas dizem assim, que absurdo! O homem não foi nem para a lua e estão dizendo aí que existe um planeta há 100 anos-luz. Peraí, é claro que o homem foi para a lua e na primeira parte e na segunda parte desse tipo de palestra, eu contei que eu era criança e eu assisti pela televisão. Então, pessoas bem mais jovens hoje, elas nunca saberão se é verdade ou não. Nós, lá do tempo, lá atrás, a gente sabe, a gente assistiu, a gente seguiu. E naquela época, não existia o Spielberg com os efeitos especiais, era crua a coisa. A televisão não tinha como fazer efeitos especiais, aquilo foi real. Tanto é que os três que pousaram na lua, Armstrong, Colin e Aldrin, quando eles chegaram aos 80 anos, resolveram fazer uma coletiva e explicar o que eles viram na lua. Isso vocês têm aí, eu acho que na segunda parte, né? Então, não preciso repetir. Lá tem naves, tem estruturas, tem seres que moram lá e Marte também. Mas isso não vem ao caso agora. O que vem é o que a NASA, a ESA da Europa, o pessoal da Rússia, eles se juntaram e astronautas americanos, eles estão agora lá no espaço, na força militar do espaço. Por quê? Por que que tem russos trabalhando com americanos, trabalhando com chineses, trabalhando com europeus para poderem ter militares lá fora? Será que era mesmo ter um militar americano lá em cima, numa nave, para poder perceber o outro país se vai atacar? Não, eles estão trabalhando juntos. Então, não é para a Terra, né? São para outros seres que estão lá rodeando, que nós vamos falar disso depois. Presta atenção, gente. Após essa rocha que eles encontraram, eles também fizeram muitas experiências com sondas em vários planetas do nosso Sistema Solar, que viajaram anos, 12 anos, 7 anos, para chegar em Saturno, para chegar até em Plutão, né? Muitos anos. E eles conseguiram gravar e transformar sons. Sons que não se escuta ali com os ouvidos, mas a sonda capta, transforma em ondas de rádio, e eu vou mostrar para depois, para vocês, não agora, né? E os planetas têm sons. Inclusive, agora nós estamos em outubro de 2020, e a NASA está brincando, dizendo que está aproveitando a época das bruxas para poder soltar estes sons, que parecem mais filme de terror. Mas é espetacular. A Terra tem o seu som, que não são os sons das pessoas, é o som do planeta. É muito lindo. E eles vão colocar isso em músicas. Sim, vocês vão observar. Presta atenção numa coisa. Descreveram para a gente um universo violento. Se Deus é amor, se Deus é serenidade, por que o universo que foi criado pelo grande Deus seria algo de violência, agressividade, de perigos? Agora estão descobrindo que todo esse universo, os planetas, os sistemas solares, a nossa galáxia e outras bilhões de outras galáxias, com bilhões de sistemas solares dentro, né? Com milhões de terras, igual ou melhor que da gente. Foram criadas por um amor. Foram criadas e desenvolvidas milhares e milhares de anos, se formando. Elas foram feitas com carinho, com lapidação. Gente, eu quero ver as crianças nas escolas no futuro. Eu quero ver os astrônomos do futuro. É. E eles voltando à amizade com os astrólogos. Porque não vai dar mais para fugir, que os planetas têm sons, vibrações e interferem nos átomos e moléculas e no sistema nervoso de tudo que existe. O universo, ele é esplendoroso. E lá fora, existem muitos, muitos amigos e até outros que não são amigos. Porque eles pensam mais num desenvolvimento de posse. Mas existem aqueles que ensinam o amor. Vamos entender uma coisa? Todos os alienígenas, que eu expliquei na outra palestra, alienígena é quem vem de fora. Olha, extraterrestre é da Terra, que vive do lado de fora há milhares de anos. Quando a Terra foi destruída, trocentas vezes. E que a tecnologia estava bem avançada. Então, o que mostram em filmes de ficção, de que as pessoas fugiram para o espaço, fugiram para cavernas, até a Terra poder voltar a ter condições da vida. Isso é real. E não foi uma vez só. Não foram só duas vezes. E isso acontecerá muitas vezes. A nossa era, um pouquinho lá pra frente, não é agora, vai acontecer de novo. E uma coisa que muita gente vai saber, que todos aqueles que ridicularizam esse assunto, todos aqueles que não abrem a mente para saber que não estamos sozinhos, essas pessoas, lá no futuro, não existirão mais. Elas não estarão mais na Terra. Elas estarão em alguma escola. Alguma escola de extraterrestre. Para aprender que tudo que elas ignoraram, elas atrapalharam a união de amor, aqui da Terra, para a gente trabalhar em equipe, para que tudo dê certo. Nós estamos trabalhando em equipe. Mas, infelizmente, as igrejas colocaram uma forma de crença, doutrina e medo, que tudo que era, por exemplo, extraterrestre, alienígenas, interdimensionais, viraram anjos, arcanjos, viraram espíritos, bagunceiros ou espíritos de luz. Por que não pode ser pessoas lá de fora? Pessoas que têm formatos diferentes, por que depende do planeta deles, da gravidade? Agora, como é que a NASA sabe? Como é que a ESA sabe, que é da Europa, e outros da Rússia também? Como é que eles sabem? Quando um planeta tem atmosfera. Olha só. Quando que tem oxigênio também? Numa quantidade pequena que pode se desenvolver depois, para a vida? Mas também tem muitos seres que não precisam de oxigênio. Aqui na Terra tem seres que não precisam de oxigênio. Mas como é que eles conseguem entender isso? Todo o que o telescópio Hubble, Kepler, a sonda Cassini e outros desenvolveram, né? É uma tecnologia avançada, é só vocês estudarem, que capta uma distância muito longa. E um planeta aparece azul ao redor. Significa que ali tem atmosfera. Bom, isso é bom. Com certeza tem água, com certeza tem condições da vida. Tem muitos planetas que já descobriram que eles estão perto de um sol, que sol é estrela, né? O nosso estrela chama sol. E que está numa distância muito parecida com a nossa do sol. Só que ele é maior, 10% maior que a Terra. E tem água, e tem condições, e tem até muito mais espaço para muita gente. E é claro, como está muito longe, a nossa tecnologia não está avançada ao ponto de poder chegar lá. Vamos prestar atenção, gente. Eu sei que tem muita gente que está assistindo agora que está bem avançada nesse conhecimento. Outros não sabem nem o que eu estou falando. Eles estão de curiosos. A tecnologia, presta atenção, a tecnologia física, ela tem limite. porém, desde o momento em que aqui na Terra foi se descoberto aquelas partículas de Deus, que é a explosão de dois átomos, que desenvolve um outro tipo de energia, muito mais poderosa, mais poderosa, mais rápida que a da luz, então se consegue compreender mais o universo. Consegue se compreender as aberturas de buraco de minhoca, ou ponte de Einstein-Rose. E eles percebem, vocês vão ver, que interessante, porque eu gravei muitas naves, fotografei, eu tenho os meus alunos, irmãos que estão aqui, que até os convidei hoje, porque eles filmaram também. Quando na aula eu expliquei para eles o horário de olhar, e o que é a diferença de um avião, um balão, meu Deus, como pode confundir balão, o balão ali, de uma nave. Então eles começaram a fotografar e filmar. E eles me mandaram. E hoje eu vou colocar para vocês as fotos que a gente colocou. Na parte 2 da outra palestra, a gente colocou as fotos que nós tiramos da pirâmide de Kelps com as naves aparecendo ali. Porque a gente, do quarto do hotel, dá para ver tranquilamente. Eu vou mostrar para vocês que a coisa mais comum do mundo, naves. Só que, vocês pensam que a tecnologia dá ponto sem nó. Vocês acham mesmo que com a tecnologia que eles dizem ter agora, precisava ter celular? Ou será que eles estão inventando cada vez celulares mais poderosos para você ficar olhando para baixo? Esse é um grande lance, né? Olhar para baixo. Você não vê nada que está acontecendo. Depois entra uma pandemia mundial que já aconteceram centenas de vezes há milhares de anos. sempre quando os amigos estelares estão tentando defender a Terra. Então, solta-se alguma informação na mídia para que todas as pessoas recuem com medo dentro de casa ou nos seus celulares olhando para baixo. E vocês não fazem ideia do que está acontecendo no ar. Se você ficar olhando para cima, tranquilamente, num céu estrelado, na direção que eu vou ensinar depois, vocês vão ver ali eles passando tranquilamente na ronda deles, acima da atmosfera. Quando está para dentro da atmosfera está a cor de laranja, né? E os brancos que giram forte, eles ficam em luz branca. Esse estão fazendo, estão fazendo a viagem interestelar, a viagem no tempo. Coisa que a NASA já descobriu a viagem no tempo. Mas como eu falei também na outra palestra, como que vai fazer para que o povo não vá para cima deles? Todo mundo vai querer uma maquininha para poder voltar no tempo. Para, vão destruir a terra. Somente gente de grande inteligência ou federais ou que sabem respeitar a primeira diretriz, né? O que é isso? A primeira diretriz. Não mudar as coisas. Dar um empurrãozinho. Tem até filmes de ficção. Como é que é o nome daquele filme que você assistia um seriádulo que eles voltavam no tempo para dar um empurrãozinho na história? É um filme espanhol. Espanhol. Um filme espanhol. Como é que é o nome? Tem no Netflix. É um filme espanhol. Agora não lembro. Eles têm várias portas e que correspondem a cada era. Então, eles sempre voltam para ajudar a história. Não dá aqui, não. Não, não. Para ajudar a história a se concretizar. Exatamente. Então, assim, existem situações nas paralelas dimensionais. Lembrou o nome? Lembrei o nome. é Ministério do Tempo. Ministério do Tempo. É, no Netflix. Netflix. Então, assim, todos os filmes de ficção, todos, sem exceção, até os desenhos animados, eles colocam a verdade ali. Por quê? Uma vez eu quis escrever um livro falando a real, pois as editoras do passado falaram não, não pode, é proibido, isso não existe. Então, eu tive que inventar que era uma ficção. Aí foi lançado. Então, assim, tudo que é ficção, na verdade, tem todas as verdades e as preparações para o cérebro. As preparações, a juventude. A minha sobrinha estava com oito anos e a gente estava lá em Ubatuba, um litoral, litoral, o litoral norte, né? Litoral norte do Brasil. Aí estava passando uma nave e eu falei, olha, Ayla, é uma nave. Ela falou, de quem? Oito anos. Eu falei, de pessoas que não são da Terra. Ah, é? Eles moram onde? Ah, eles moram em vários lugares, vários planetas. Eles vão descer? Eu falei, não, porque as pessoas ainda não estão preparadas. Ah, mas eu estou, titia. Eu falei, e se ele tiver uma imagem, uma cara, um corpo bem feio? Para você? Ué, mas se essa é a cara dele, eu tenho amiguinhos tão feios. Aí eu, eu tenho amiguinhos tão feios na escola e eu sou amiga deles. Então, as crianças, então assim, as crianças já estão preparadas. A minha sobrinha agora está com 11 anos. A mãe dela vai mexer no computador, ela fala, não, mãe, não é isso, isso é um podcast. Isso é não sei o quê? Eu falo, nossa, já está no sangue. Então, é claro que essa geração é o que vai receber os amigos. é o que vai dar umas voltas aí nas naves, aprender tecnologia, aprender o que é necessário aprender sobre conduta. Não adianta nada vocês colocarem ou ficarem lendo coisas da internet, presta atenção. A internet, muitas vezes, está ensinando pessoas do bem. Estão ensinando vocês que tem lá a grande confederação espacial, que são vários seres extremamente adiantados no tempo e que eles não são nossos senhores para nos salvar. Eles estão preocupados com a conduta primitiva dos humanos, como de outras terras também. Não adianta nada vocês acharem que, ah, por que eles não descem? Por que os alienígenas não vêm aqui falar com a gente e ensinar? Porque as pessoas dão tiro. E vou mostrar para vocês uma imagem. Lá no Rio de Janeiro, vou mostrar, não tem corte, não tem nada. aquilo lá, tentaram tirar da internet. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar em pânico, achando que aquilo era uma invasão na Terra e não era. Eles estão tentando cuidar do que é deles, a Terra. Eles fizeram a Terra-formação. Eles colocaram as pessoas aqui. Vamos lá. Não, é que só tem uma pergunta interessante, inerente a esse assunto. O ser que aparece para Maria pode não ser um anjo assim como em Fátima? Todo mundo ouviu a sua pergunta, não preciso repetir. Sim, todas as pessoas que apareceram como anjos na Bíblia para fulano, beltrano, não são. Da onde eles são? Se a NASA e a Rússia de lá de dentro da Estação Espacial Internacional, eles filmaram seres maiores do que a estação, por que vocês acham que os seres têm que ter o nosso corpinho de anão? Nós somos anães. Anães? Anães? Anãos? Anães. Perto do que existe de imensidão lá fora. Planetas. Se vocês não sabem, sabe Arcturri? Dos Arcturianos? A Terra desaparece. Júpiter, olha só, o Júpiter está aqui, o nosso aqui do Sistema Solar. Júpiter está aqui, a Terra cabe 700 terras dentro de Júpiter. Sabe quantos Júpiter cabe dentro de Arcturri? Não tem nem tantos com os 300. Então, gente, que tamanho tem aquele povo? Então, vamos começar a entender que quantas vezes você sonhou que estava voando e sonhou que era verdade e foi real. Posso dizer? Foi real. Quando a gente dorme, a gente faz um desdobramento e vai para o nosso planeta e vai para outra dimensão. tem gente que acorda hipercansado, trabalhou a noite toda, dormiu bem e não aconteceu nada e acontece que de manhã está acabado e não tem a lembrança, mas quando a pessoa consegue lembrar um fiozinho, ela fala, nossa, eu estive em outro lugar e você, a maioria, lembra que voava. Nós podemos voar, não nesta dimensão. A terceira dimensão é muito densa, a quarta dimensão para cima, a gente já pode voar, né? Mas Cris, então tem que morrer para poder voar? Não. Existem seres densos que eles têm capacidade de voar porque eles conseguem transmutar a gravidade. É tão simples. Ou vocês acham que as naves têm propulsão? Têm jato? Têm combustível? Para com isso, já era. Quando as naves estão no ar, elas tremem, elas fazem movimentos assim, por quê? Porque elas estão trabalhando a anti-inércia, a antigravidade. É outra tecnologia. Não tem combustível ali. No máximo, eles têm um cristal de lítio, né? Que nem fala na jornada nas estrelas. O cristal, ele é uma máquina do saber. Se você pegar um cristal, eu já ensinei meus alunos, pega um cristal de quartzo. Se você olhar no microscópio, você vai ver que as moléculas desse cristal, elas são completamente diferentes, completamente diferentes das moléculas de qualquer outra pedra preciosa, mineral. No cristal de quartzo, ela é assim, micropiramidezinhas e que elas são, bilhões, elas têm bilhões de bytes de memória. Quando você fica conversando com alguém, brigando, xingando, ou dando uma aula maravilhosa com um cristal virgem do lado, esse cristal, ele guardou para sempre, não adianta que lavar, colocar no sol, não vai sair. foi gravado nas entranhas desse cristal. E esse cristal, que tem todo, todo o conhecimento da humanidade, está cheio de cristal. As naves, elas param muitas vezes em cima desses cristais que estão submersos. E elas absorvem todas as informações, como elas deixam outras também nos cristais, para quando as pessoas passarem, começarem a receber informação sem que elas tenham xilique. Quando vê, a pessoa, põe uma classe de aula, põe um professor alienígena dando aula sem ser esse corpo. Que BO que vai dar na sala. O povo vai desmaiar, sair correndo, atirar, xingar, falar que é do demônio. Não tem como ensinar a humanidade a não ser pela tecnologia natural, onde as informações são gravadas dentro da sua glândula pineal, porque ela é cheia de cristais de quartzo, e você tem aí muitas informações. mas Cris, se todos nós temos todas as informações para que a gente seja uma pessoa mais evoluída, por que a gente não desenvolve? Se o mundo holístico está aí, já fiz tanta terapia, porque quanto mais terapia você faz, mais a glândula pineal se fecha. Por quê? Peraí. Tá louca, Cris? Terapia, que eu estou dizendo, é terapia holística, a não ser que você esteja fazendo um trabalho para movimentar a glândula pineal. Porque quando você vai para psicólogos, que é necessário, né? Porque você vai entender o seu interior, você vai entender tudo que está no seu inconsciente, porque a glândula pineal está fechada. Toda pessoa é magoável, porque ela não tem visão. Por que ela não tem uma visão do que está acontecendo e ela distorce as coisas? Porque a pineal está travada. Por quê? Por causa da infância, ou comia carne, ou bebia bebida alcoólica, ou transava sem vontade, tem muitos aspectos, muitos, que travam, cristalizam a glândula pineal. E as informações estão lá dentro, mas estão no nosso sangue, no nosso DNA. Por que vocês acham que na história rola aí abduções? Cris, então, peraí, os que abduzem são do mal? Não, eles não são do mal, eles estão tentando coletar um DNA de agora para poder salvá-los lá no futuro, porque eles se destruíram. Eles não têm cabelo, a radioatividade detonou, muitos deles nem têm planeta, Sirius B explodiu, correu tudo para cá. Então, assim, a Terra, ela está sendo guiada por outros seres para o mesmo caminho, a radioatividade em tudo que é aparelho e tal. Os cabelos das pessoas estão caindo, homens, mulheres, crianças, então, assim, mas Cris, e a linguagem do corpo? Tem a linguagem do corpo que todo cabelo que cai é a pessoa que não aceita autoridade, mas a maneira com que as pessoas estão se sentindo independentes com a tecnologia, achando que não precisa do outro ser humano, elas estão rudes, elas não estão flexíveis de sentar na calçada com as pessoas para conversar, como era antigamente. Ah não, tem bandido? Não, não tem não, se você ficar de madrugada você será abduzido. Todo mundo, Cris? Não. Só vai ser abduzido quem não faz suas preces. Mas então, pronto, aí entrou religião. Não, quem diz que prece tem a ver com religião? Tem a ver com outros seres, outros extras, outros intras, outros alienígenas, não é ruim falar alienígena, é um visitante, é um turista, que estão aí produzindo coisas maravilhosas e eles nos protegem quando estamos na mesma frequência. Não tem as leis do universo? Semelhante e não atrai semelhante? Por que que você teria medo de ser abduzido para fazerem experiências na sua vagina, no seu pênis, pegar o seu sêmen para colocar na outra pessoa para clonarem e levar para outros lugares? Se você está aberto, se você é uma pessoa de medo, se você é uma pessoa que vive pesquisando essas coisas por causa do medo e esqueceu de olhar para o amor, para as coisas boas, você é uma pessoa, um candidato legal. Lu, tem pergunta aí? Não, não tem isso. Vamos lá. Só tem um comentário interessante, ele diz assim, desde criança tenho uma sensação muito ruim de não querer estar aqui e sinto falta de um lugar que eu não sei onde é e sinto falta de pessoas que não sei quem são, mas aqui não estão. Há muito tempo atrás, eu vou deixar essa pessoa mais tranquila, porque quando a gente começa a sair fora de um... A gente fala sociedade, mas na verdade nós estamos no meio de tudo, né? Você vai no mercado, você vai num cinema, a sociedade está lá fora. Mas quando você foge de conversas desnecessárias, de palavreados desnecessários, de ter que explicar demais alguma coisa que pra mim torra o saco ter que explicar um monte de coisa porque a pessoa não entendeu uma não vai entender duas. aí eu explico com amor, eu explico a terceira vez, a quarta vez eu vou saindo a francesa, né? Porque a pessoa aí eu falo, ah, vai falar com fulano, pode te dar informação melhor. Então, por amor, antes que pegue no meu lado humano, porque o lado humano não é legal. O lado humano não é legal. As pessoas falam, errar é humano, né? Como é que eles falam? Errar... E perseguir no erro é burrice. persistir no erro é burrice. Então, veja, o humano erra, então ele é burro. Então, vamos falar de aspectos extraterrestres. Todas as pessoas, sem exceção, os animais todos, os insetos, tudo, as plantas que estão aqui, vieram de outro lugar. Então, é claro que nós temos saudade de algo, saudade de alguém que não sabe explicar. até que a pineal comece a abrir, até que a gente comece a ter flashes sem que ninguém falasse. A gente começa a ter pessoas que se aproximam e falam o mesmo idioma, falam com a gente lembrando das mesmas coisas. E aí você percebe que você está na Terra para uma missão. E é necessário esquecer de onde você vem. se não, tudo que você combinou lá de vir aqui, você vai esquecer. E aí vai querer voltar. Se você lembrar, você vai querer voltar para o bem bom. Porque aqui não é o bem bom. Eles falam assim, a igreja católica fala assim, que existe o inferno, que existe o purgatório e que existe céu. Então, terceira dimensão é o purgatório. Cris, mudaram. Não é mais purgatório, é o limbo. Ah, não. O limbo não é o inferno? Não. Ah, é? Ah, eu não sei. Desculpa. Então, assim, Cris, você está ironizando? Ah, acho que sim. Desculpa. Mas assim, você tem dentro de você o seu inferno, o seu limbo e o seu céu. Você faz as suas escolhas. Cada pensamento negativo que você tem, cada vez que você leva para o lado pessoal alguma coisa, dentro de você está um inferno. E as pessoas que estão ao redor, que estão bem, elas estão no céu. Então, peraí, aonde está tudo isso? Quando uma pessoa morre, ela vai exatamente para onde ela está hoje. No estado que ela está hoje, ela vai para o mesmo estado do outro lugar. Só que lá vai ter novas escolas, igual tem aqui. E ela vai entender ou não. Então, ela vai ficando mais refinada. Aí chega uma hora que ela fala, ah, entendi, lá na décima dimensão. Fala, Lu. Não, as pessoas não teriam que também desenvolver uma sensibilidade para se conectar e visualizar esses seres? Pergunto, pois eu acredito que a comunicação com eles seria por telepatia. Então, como entender isso? Vamos lá. Que legal. Adorei essa pergunta. A comunicação com eles, porque veja, se você for agora para a Grécia e você não é grego, você só fala inglês ou nada, você não vai entender bolhufas. Como é que você vai entender? Você vai para um outro país, para a Polônia, vai para a Rússia, tenta entender o que eles falam, até os alemães, para quem não é da Europa. Você vai falar com gestos e mesmo assim, presta atenção, e mesmo assim, os gestos tem diferença em cada país. Isso daqui não é ok? Para o americano. Para nós é o quê? É feio. Na Grécia, isso daqui é muito feio. Para a gente é outra, tudo bem, jóinha. Então assim, o que eu faço com as mãos? O que eu faço com a cara? Não dá para se comunicar. Vocês vão se comunicar mostrando coisas ou por cores ou por sons. você coloca uma música de Mozart. Aí a pessoa então, pela música, vocês viram que estão na mesma frequência. Pois é. Eles se comunicam com cores, vibrações sonoras que o ouvido humano não escuta, mas os animais escutam. Eles se comunicam o tempo todo. Agora, como as pessoas querem se comunicar abertamente, como nessa terceira dimensão, que é uma forma pobre de se comunicar. Aqui existem tantas palavras e poucas ações dentro das imagens mentais. Quando tem imagem mental, você já passou alguma coisa para alguém. Aqui a gente ensina a telepatia. Não é necessário, mas a carência humana, essa coisa densa, os problemas que tem na boca, comer, fumar, beber, porque saiu por uma mãe. E aí, do zero a dois anos, aqui na terceira dimensão, teve o seu problema na fase oral e leva isso para o subconsciente. Vai engordar, vai comer, vai beber, vai se drogar. Outros lugares não existem isso. Não existe a forma sexo, como se conhece aqui. A forma alimento não é pela boca. Eles não têm alguns órgãos internos. É desnecessário. Por exemplo, para a gente aqui, o apêndice é desnecessário. Já tem muitos órgãos que já não são mais necessários. Mas lá na frente, existem o quê? Poucos órgãos, porque tem poucas funções. As funções são outras, são mais energéticas. Então, para a gente se comunicar com eles, terá que haver uma vibração só. Essa é a universal. Vamos ver se vocês adivinham. Qual é a A, o Wanderson? O amor. Se você tentar colocar suas emoções, talvez eles não entendam. Se você assistir Jornada nas Estrelas, o Spock, o Spock, vida longa e próspera, ele meio que fica com a sobrancelha levantada quando alguém está sofrendo ou está falando coisas emocionais e ele não entende. Porque a emoção deles, dos vulcanos, elas são tão violentas e tão profundas que eles tiveram técnicas desde criança para controlar as emoções. Eles não conhecem as emoções idiotas, humanas, eu digo idiotas, porque para ele, ele é muito mais poderoso. Ele pode matar quando vem. Então eles controlam. Quando alguém está chorando, reclamando e não sei o que, para eles... Agora, se você olhar para ele com amor, só olhar, vibrar, profecia celestina, assista a profecia celestina. Você já leu o livro? Veja o filme. É legal o visual. Vê como é que sai a energia da pessoa e vai para a outra. Assim que nós temos nossa comunicação com Deus Criador, com os cientistas do espaço, com todos os anjos e arcanjos com asas reais que não são de igreja. Por que a igreja quis pegá-los e limitar de onde eles vieram? Tirar de onde veio? Tirar as ideias reais de quem eles são, o que eles fazem? e colocar dentro de uma igreja e depois desenvolver dentro da igreja o medo do diabo, o medo do demônio. É só você conhecer outros tipos de extraterrestres alienígenas que vieram de planetas não muito cheios de amor. Pronto, eles têm esse formato. É, tem até um chifrão e tudo. São todos alienígenas. Cris, você está falando deles? Você vai atrair eles? Só vai atrair se eu estiver com raiva no coração. Só vai atrair se eu estiver falando mal deles, alguma coisa. Eu estou falando, estou dissertando. Eu estou colocando para vocês, tudo existe. Pode falar, Lu. Que está fazendo uma cara assim. Pode falar, pergunta, pode perguntar. Não, Cris, sempre vejo uma luz verde em estado meditativo. Às vezes, elas invadem os locais e às vezes giram. Será a comunicação extraterrestre ou alienígena? Que bacana, são sondas. Com certeza. A Lilian, querida, que está aqui, astróloga, lá no Egito, ela ficou no navio com a gente e quietinha. Todo mundo lá olhando as estrelas e ela ficava com a máquina fotográfica dela poderosa lá, né? E ela fotografa e vinha lá no meu banquinho e falava, olha, Cris, estávamos totalmente cobertos de sondas cordeirosas, verdes, azuis, vermelhas. Aí o navio ia passando assim, ia passar debaixo de uma ponte e cheio de sondas. Por que que as sondas não se vê com estes olhos? Porque elas são mais sutis, impregnadas de informações e elas são comunicadoras. Presta atenção, ah, meu Deus, é agora. Você gosta de gato? Eu amo. Veio de Sirius, planeta do amor, mas sabe quem são os gatos? O que são os gatos? Sem exceção, sondas espaciais. Todos os gatos são sondas espaciais. Elas estão olhando para os teus olhos e outros seres estão olhando pelos olhos dele e tua vida. Cuidado para ir no banheiro. Brincadeira. Xiii, olha lá o Júnior, xiii, o Júnior tem, e a Dai tem 17, não, 18 gatos. Vocês estão cheios de sondas lá, né? Cris, mas é do mal ou do bem? Não, é de amor. É de amor. Gato é de amor. Apesar de que tem uma piada, não sei se vocês já viram, está pela internet aí, que um Doberman, um pastor alemão e um gato morreram e foram para o céu. Chegou lá, Deus chegou lá no Doberman e perguntou para o Doberman, Doberman, você acredita em quê? Ele falou, eu acredito na lealdade, no companheirismo. Ah, muito bom, Deus disse. Então, sente-se ao meu lado direito. Você, pastor alemão, você acredita em quê? Ah, senhor, eu acredito na proteção, no amor, na amizade. Hum, muito bom, Deus disse. Sente-se do meu lado esquerdo. E você, gato, você acredita em quê? O gato virou para Deus e disse, eu acredito que você está sentado no meu lugar. Então, o gato, ele é considerado uma vibração de amor, ele é considerado uma conexão divina. Claro que o cachorro também, só que as pessoas que conhecem o olhar do gato, que não tem medo do olhar do gato, sabe que eles estão te escaneando. Será que são os gatos que estão te escaneando? Tem um filme que é uma comédia que é do Ed Murphy e ele, o corpo do Ed Murphy é uma nave, né? E eles todos, seresinhos pequenininhos, aparecem até na língua dele, ele voa no sapato do Ed Murphy e tal. Então, eles são pequenos de um outro lugar e aquele aspecto humano propositadamente para poder andar na terra e tal. Então, eles também têm aspectos, se disfarçam, né? Mas são puro amor. Eles têm conexões diferentes. Todas as pessoas que frequentam o coração, frequentam o amor, e quando é que a gente pode ver isso? Dentro da sua família, você quer saber mesmo se o seu destino vai ser legal, né? Porque causa e efeito, a lei do retorno, que é o efeito, só dentro da tua família que você saberá se a tua vida terá desastres, tormentas ou grandes coisas boas. Do lado de fora, toda a caridade que você fez não conta o ponto. Garantido, não conta ponto se você não consegue ter amor, paciência, respeito com as pessoas da sua família. Porque é lá o seu teste. E os seres de luz, eles estão só na frequência em que você está. Se você não está na frequência de luz, eles não conseguem se conectar com você. Eles estão malemate vendo numas brumas. Quando você vai pra boates, né? De, que os antigos falam a perdição, né? Vai pra boates e tudo escuro, bebida e danças e aquela coisa de namoro lá dentro e tal, tal, tal. A gente fala que o anjo da guarda da pessoa não conseguiu entrar, ela fica do lado de fora. Fica lá esperando o dono sair. Por quê? Porque ele vai entrar numa frequência vibracional confusa. não é de leveza, amor, mensagens e paz. Então, os anjos que são de luz, os seres que são de luz ou ancestrais de luz que estão do seu lado, eles ficam do lado de fora. Isso não é legal. Quem entra com vocês lá? Algum outro protetor que combine com aquela frequência. Vai impedir uma briga lá dentro? Não, ele vai brigar mais ainda. Ele gosta, né? Fala, Lu. Por que tem terapia que fecha a pineal? Porque, é, não terminei de explicar. Nossa, obrigada por me lembrar que eu sou aquariana e eu vou embora. Olha só, todas as sessões com psicólogos ajuda, salva as pessoas de suas próprias emoções. Elas começam a se perceber dentro do mundo material, não do espiritual. Dentro do mundo material, o que é que elas estão fazendo com elas mesmas? Da onde veio esse trauma, essa mágoa, essa raiva, essa violência, esse medo, essa fuga? Veio da infância. O psicólogo, ele vai só até a sua infância, né? E vai ajudar você a ter uma nova forma de agir para ter novos resultados. Enquanto a pessoa está tentando melhorar como conduta, que é importante, ela está desprezando o trabalho da pineal. Se você vai para outro tipo de terapia, aonde só trabalha a pineal e não trabalha os aspectos dos outros chakras, você também acaba pirando. Vai para o pinel, né? Porque você vai desenvolver uma glândula independente das outras, não pode. Você tem que trabalhar todas as glândulas. A pineal é a rainha. Agora, você precisa ter uma conduta e essa conduta diária para que você não tenha o Cris não entendi. Aí eu explico de novo. Cris, está difícil. A sua pineal está travada. Com certeza você está aceitando viver um tipo de vida que você não aguenta mais. O que que os seres de grande luz, os seres que já estão milhares de anos até tecnologicamente ou espiritualmente adiantados na nossa frente, que já passaram por tudo isso, como é que eles vão falar se os próprios professores da Terra ensinam, que são todos alienígenas também, às vezes lembram, às vezes não, não consegue. Só quem está preparado. Aí veio aquela frase, né? O mestre aparece quando o aluno está pronto. Então, ninguém ajuda ninguém. Quantas informações que estão dentro de você agora? É só você serenar a mente, parar de comer os animais todos. Acorda. Sinto muito. Assista a minha live do meu canal, que é o Cristina Cairo oficial, que é por que não devemos comer carne. Eu lá quase não falei não de extraterrestre, não falei nada disso não, só nessa palestra. Mas eu mostrei motivos reais pela energia do amor, o que acontece com os seres que comem carne. E sabe quem come carne, o que que sente quando eu digo isso? Deixa ela falar, eu estou bem. Ah, eu como carne, eu estou bem. Tudo bem, eu sei que você está bem, mas você conhece o além do seu bem? Não conhece, né? Você fica calmo imediatamente quando acontece uma afronta, uma batida de carro, os que comem carnes, eles já têm uma toxina a mais. E não é nem toxina, não. Eles têm uma falta de amor aos animais. Um, ai, mas eu amo tanto. Tem uma pessoa, uns vizinhos meus, eles têm uma perua cheia de animais ali, né? E eles colocaram 100% animal. Eles têm ONGs de animais. Só que, como eu moro muro, né? De sábado, eles fazem churrascada. Então, eu não entendi por que que eles são 100% animal e está escrito no carro deles. ONG que protege todos os tipos de animais. Mas eles comem. Então, pera, protege para poder comer. Não entendi, a minha pneu fechou. Não estou entendendo, tá? Fala, Lu. É o microfone. Eu tinha experiências com projeção astral e rememorava algumas situações. Notei que depois que eu peguei um gato, não consegui mais lembrar das projeções. Isso foi por causa do gato ou não tem relação? E tem outras sobre gato também, que ele mora numa chácara onde apareceram vários gatos agora na casa dele. Como ele pode entender? Os gatos, presta atenção também, os gatos não ficam perto de mau caráter. Presta atenção. Quando um gato avança no próprio dono, significa que ele viu coisas horrorosas ao redor do dono e quer salvar o dono. O gato ataca a energia ruim. O cachorro late, late, arrepia atrás e vai dando a E. Né? Eles enxergam, já viu o cachorro? Quando eles veem alguma coisa, eles arrepiam aqui e saem correndo e vão correndo pra trás. O gato faz e pula em cima. O gato é portal da morte. Tanto do bem quanto do mal. Então, assim, por que julgaram o gato lá na Inquisição? Porque a pineal do gato é simplesmente fantástica em cristais. Quando ele vai pra sua casa, o que acontece? Você faz os seus desdobramentos através da pineal do gato. E ele fica com a memória, não você. E quando você precisar da memória do gato, você faz o seguinte. Tem um filme. É engraçado, né? Eles fazerem filmes assim. Que tem aquele... Como é que é o nome daquele que fez o Matrix? Kenny Rivers. o Constantino. 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 Tem uma hora que ele pega um gato preto, coloca os pés descalços na água. E a moça fala, o que você vai fazer? Não faz isso com o meu gato. Não, eu vou para o submundo. E aí pegou, ficou olhando nos olhos do gato com os pés na água. Gato preto de olho amarelo. De olho amarelo. É o poderoso. Então, o rapaz, o ator, ele deu o comando para onde ele queria ir. Não que o gato só leva para o submundo. Você vai para onde você quiser através dos olhos do gato, não forçando, não é amarrando ele. Olha para mim, desgraçado. Não é isso. Não força o gato. Ele vai embora. Põe ele preso naquela casa assim e ele fica, olha para mim. Não, não funciona. e não é assim, olha para mim, autista, olha para mim. Ele, quando estiver olhando para os teus olhos, para tudo. Ele está te dando uma oportunidade, mas, pô, no meio do meu trabalho, o seu trabalho da terra, que você está dentro de um tempo da terra, não no tempo do gato. E ele quer, você agora, ele vai te ensinar alguma coisa. Para. Para, fecha o teu computador, desliga o seu celular, arranca os fios da campainha, faz alguma coisa. e para, senta e fica olhando para os olhos dele. Pisca para ele não ir embora. Fica olhando, 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 olhando. E depois fecha os olhos e respira fundo. Viram imagens, viram respostas daquilo que você busca há tanto tempo. E o gato, quando você abrir o olho, ele já saiu fora. Ele falou, que bobo, e foi embora. Tá? Vamos lá, outra pergunta. Interessante isso daqui. Cris, uma madrugada dessas, apareceu no meu quarto um gato espiritual. Abriu o olho porque estava sentindo no coração uma grande vibração. E então, estava lá um gatinho em espírito. Será que era um gato mesmo? Ai, Deus, vamos lá. Lagatixa e gato, eles se materializam e desmaterializam. O gato, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E você pode trancar. Dependendo da situação, ele fica lá, não está nem aí, um gato caseiro e tal. Às vezes você fala, caramba, pra onde foi esse gato? Sendo que não tem porta aberta, não tem nada. Daqui a pouco ele aparece do nada. Você fala, ah, você estava aí? Não vamos, pelo amor de Deus, achar que isso é ridículo. Porque eles são alienígenas. E quem conhece tecnologia, vocês acham mesmo que não existe o espírito de seres, seres humanos ou não, dentro dos animais? Quando falam que quando você reencarna nos animais você está involuindo, é porque essa pessoa não tem noção do que está falando. Me perdoe, eu não sei quem fala, nem assisto nada de ninguém. Mas uma pessoa que tem uma visão aberta, tem muitos gatos, vive como gato, né? E tem a pinel aberta, sabe perfeitamente até o nome da pessoa que está dentro do gato. Tá bom? Vamos lá, Lu. Cris, tem um gato e ele sempre quer dormir no meu peito. às vezes fica olhando para a parede. Os animais, eu tenho uma live ou palestra do gato? Foi live ou palestra? Nossa, olha, eu estou pingando. Foi uma live? Foi palestra? Então, eu tenho uma palestra, hoje quem quiser adquirir minhas palestras pelo Hotmart, eu não sei o que é Hotmart, cachorro quente, o que é isso? Não sei o que é isso, não. O Júnior que fica falando de Hotmart. então, o gato, quando ele deita numa certa parte do corpo da pessoa, tem que ir no médico. Se o gato insiste em ficar ali, significa que ali tem uma energia parada ou até já tem uma doença. Se o gato só deitou naquele dia, naquela semana e depois não deita mais, é porque a pessoa passou por uma energia ruim, principalmente no peito, amargura, tristeza, raiva, uns conflitos, o gato deita aqui, tá? Então, quando ele não vai mais, é porque agora você tá bem. Se ele insistir com isso, acabou o som? Não. Não que você fez assim, uma cara que acabou o som, que outro dia acabou o som. É, eu tô suada, mas é bom, emagrece. Ô Júnior, vamos preparar, deixa o som na agulha, o som dos planetas, que eu vou explicar agora e depois coloco o som dos planetas. Já tá na agulha? Não. Não tá na agulha? Pode colocar. É? Tá bom, então assim. Ah, obrigada, o papelzinho, obrigada, obrigada. Não, 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 é só o som. É só o som. Vamos lá. Eu vou colocar pra vocês agora, vocês fiquem em silêncio pra poder escutar o som desses planetas do nosso sistema solar, porque é magnífico, sabe o que é lindo? Sabe o que é maravilhoso? Os seres de tecnologia que estão aí fora e até trabalhando aqui dentro da Terra, porque é tudo uma confederação. Eles emprestam material pra se desenvolver outro, minerais que não tem aqui, eles põem aqui, aí vai, né? Então eles buscam coisas aqui, buscam minerais no nosso, no cinturão de asteroide, ao redor de Marte e Júpiter, que ali tá cheio de ouro, tá cheio de diamante, cheio de coisa. Tudo que tá acabando aqui na Terra, logo terão as naves mineradoras, que já tem, meu bem, já tem, né? Pra buscar coisas, pra poder continuar existindo carro aqui, relógio, televisão, que os minerais estão acabando, daqui a 100 anos não tem mais. Mas daqui a 100 anos já tem mineral de novo e vai vir made in Marte, made in não sei onde, o material tá sendo construído. Cris, daqui, ó, você que está ouvindo agora, já se passaram 50 anos, o que você acha dessa palestra? Pobre, né? Vocês já estão fazendo coisas além. Só que aqui, agora, onde nós estamos, em 2020, eu tive que fazer essa palestra, porque o povo lá fora fala, ah, quanta besteira! Né? Então você que vai assistir aí, eu não sei, não vai existir mais pendrive, né? Essa hora vocês estão assistindo num chip, estão sem toda a cabeça. Tá? Então vocês vão ver quanto muitas pessoas lutaram pra que as pessoas tivessem a aceitação destes amigos que você tem aí do seu lado agora, que é do outro planeta. Tá? Então, fica em silêncio agora, eu vou sair da imagem, né? Ou eu vou ficar aqui? O som aparece? Eu vou sair. Saí! Vamos lá. Olha o som da Terra. Peraí, peraí, a Terra tá muda. Nossa, olha, atenção. gente, escuta o de Júpiter. como eu expliquei, são sons que não se escutam com os ouvidos. Os animais escutam. Esse é o mais alto que pode. A Terra tá muda. para a Terra tá muda. A Terra tá muda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Presta atenção nesse cometa, gente. Eu vou explicar depois. A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto diziam que a Terra no passado era maciça, descobriram que a Terra não é maciça. Então, por exemplo, o peso de um planeta antigamente, quando não se tinha tecnologia, eles calculavam de outra forma. Hoje se sabe que o peso da Terra ou o peso de um outro planeta é diferente. Só que o problema são as escolas que ainda estão, pelo menos em 2020, ensinando, e provavelmente 2021, ensinando ainda um passado retrógrado, uma coisa que não existe mais. Vocês não se atualizaram porque isso leva tempo e muitas confusões administrativas, literárias e até judiciais para poder mudar a literatura. Então, vocês que se interessam, basta. Ensinem para os seus filhos a verdade. O sol lá dentro é frio. E na outra palestra, eu mostrei a nave gigantesca, maior do que a Terra, uma nave, que estava se abastecendo tranquilamente ali no vento solar. E túneis escuros, naves entrando pelo sol. Um senhor muito querido, que já voltou para a Terra dele, né? Muito querido da Rádio Mundial, onde eu tinha os meus programas. Ele chegou para mim, ele estava com quase 90 anos, e ele chegou para mim e falou, minha querida, minha filha, eu em breve voltarei para o sol. Aí eu, para onde? Achei que era o nome de uma cidade, né? Eu olhei para onde o senhor vai. Eu vou para o sol. O meu pássaro negro, meu pássaro preto, morreu. E eu sabia que quando o meu pássaro preto morresse, nós tínhamos uma conexão. Então, eu vou também daqui a pouquinho. E nós moramos no sol. Aí eu, me fala mais. E ele começou a me falar das coisas mais belas que existem no centro do sol. Não deu um mês, ele voltou para o sol, né? Então, onde vocês pensam que vão depois que tirarem esse corpo? Cada um vai para o seu planeta ou estrela de origem. Muita gente mora nas estrelas, que são sóis. Muita gente mora em planetas ou luas, né? A lua, várias luas de Júpiter, várias luas de Saturno, que tem todos os aspectos para a vida. A nossa tecnologia agora aqui, ela é muito precária ainda, por mais que eles estejam correndo atrás. Mas os amigos estelares que já viram isso, né? Estão ajudando. Só que já tem tecnologia fantástica que não pode ser revelada, porque pode dar guerra com os países. Fala, Lu. É, de uma participante aqui. Cris, você acredita que daqui aos 20 anos, mais ou menos, em 2042, já teremos feito contato físico com outras raças benevolentes? Que trarão tecnologia escura, conhecimento para que o ser humano possa evoluir? Não, já tem. Já acontece isso desde a década de 30. Contatos, muito mais contatos com várias pessoas, né? Só no litoral sul, que é Peruíbe, a cidadezinha que eu tenho aqui, a minha casinha na praia, ali as naves estão lá, elas baixam, falam com as pessoas. Quê? Uma vez eu estava subindo o morro de Peruíbe, né? Eu tinha 20 e poucos anos. E vi folha de árvore, à noite, brilhando, fluorescente. Aí encontrei um tal de senhor Pedro, que morava num casebrezinho e tal, barbudo, quieto, calado, sereno, sem medo, sozinho, no meio do mato. Dia seguinte eu voltei lá pra conversar com ele. Eu falei, me fala, tudo que você já viu aqui. E ele calmamente, a coisa mais tranquila, ele fala que o pessoal vai lá, só que quando eles saem da casa dele, eles pisam e as folhas vão ficando fluorescentes. E depois, durante o dia, vai desaparecendo. Então, assim, os contatos já existem. Em 2042, o governo vai estar já revelando, sem mistérios. Mas o problema é o pessoal religioso que tem medo, tá bom? Não, não tem um medo, tem um amor. Se você conhece bem o evangelho de Jesus, você sabe que o amor afasta todo medo. Então, se você tem medo, sim, você não tem amor. Você vai ter medo do quê? Você tem medo de bandido, atrai bandido. Tem medo de ser abduzido? Vai ser abduzido sem lembrar depois. Que ruim, né? Dormiu, pegaram você, devolveram, tiraram um pedacinho. Você nem sabe. Já tá com o fio teu lá, né? Então, assim, não tenha medo. Todos os seres merecem o nosso respeito. Não, ó, vão me salvar. Para, pelo amor de Deus, para com isso. Para de fazer isso. Então, assim, pega uma criancinha de dois anos de idade e coloca ela lá no último ano de engenharia da faculdade. Ela vai fazer o quê? Ela vai ver aquele bolo de gente passando pra lá e pra cá com umas coisas na lousa meio estranha. E, sei lá, né? Se ela for alienígena, ela sabe mais que os caras. Mas é a mesma coisa que eles descerem aqui pra se comunicar com qualquer civil. Pra que que eles vão se comunicar com qualquer pessoa? Pra que que serve bater papo? Não, eles não batem papo. Todos esses negócios de conversa, é tudo perda de energia. É, mas a Terra é assim. Eles estão sempre em trabalho. Eles estão sempre em evolução. Eles estão sempre entrando em contato com pessoas que já estão cabeça aberta. Se vocês assistirem a Jornada nas Estrelas com o Capitão Kirk da baleia. Como é que era o resgate da baleia? É, o Retorno pra Casa. O Retorno pra Casa, o nome. Só vocês buscarem. Que era o Spock daquela época e o Capitão Kirk, que eram os primeiros filmes. Eles voltaram no tempo pra poder encontrar baleias, porque lá no futuro deles... Baleia Jubarte. Baleia Jubarte, que é a nossa origem, a nossa raça, que veio de lá, não, do macaco, pelo amor de Deus. Amo macaco. Mas nem primo ele é. Desculpa. Só estudar genética ele não é meu primo, ele é meu amigo. Deus, tá bom. E uma sonda gigante, maior que a Terra, começou a apitar lá fora. E começou a tentar traduzir, não sei o que, que eles estavam tentando se comunicar com as baleias. E não tinha som nenhum, não tinha baleia nenhuma. Porque no futuro mataram todas as baleias. Mataram todas as baleias. E não pode, porque as baleias, elas foram presente da cooperativa, da confederação. E a baleia é o ser mais inteligente do planeta Terra. Tem muitas comunicações que mandam, emitem ondas pelas águas, os elementos, as moléculas, que chega até os outros seres, que vai se propagando através da baleia. E eles iam destruir a Terra. Assistam. Se uma baleia lá, do futuro, não se comunicasse com eles durante um tempo, eles soltavam a sonda, que era o som do sonar da baleia. E nada. Então eles tiveram que voltar no tempo. E chegaram em 1970, aproximadamente. E eles foram num local onde tinha duas baleias. Um macho e uma fêmea. Com uma loirinha. Em cativeiro. Cuidando da baleia. Mas estava no auge da matança das baleias. Estava no auge da matança das baleias. Bom, resumo. Ah, desculpa, eu tenho conta ao final. Sim, não? Tenho conta ao final, depois vocês assistem. Eu resumi tudo, é. Aí, bom, a garota de 1970, que acabou percebendo que eles não eram, eles eram da Terra, mas eles não eram daquela época. Ela não se assustou. Ela ficou brava porque ele mentiu. E ela tem tanto conhecimento de baleia. E ela simplesmente não se espantava quando ele sumiu na frente dela pra ir pra nave. Bom, ela acabou indo embora com eles pro futuro, porque ela seria útil no futuro. Ninguém sabia lidar com baleia, só ela. Então tem muita coisa assim, do futuro, que eles não sabem lidar. Eles necessitam de coisas de agora. E eles levam pra lá. E eles têm que levar também especialistas, porque eles perderam a imagem, eles perderam o conhecimento mais simples. É uma tecnologia tão avançada, eles não sabem lidar com uma baleia. Não sabem lidar, às vezes, com outro ser. Então eles, sim, levam. E as pessoas estão conscientes. Essas pessoas, eles vão ter contato, sim. Eles vão tranquilamente, sabe, conhece o emocional dela, que ela não vai ter xilique. Adoro falar essa palavra. Xilique. Ah! Ah! Né? Parou. Vamos lá, perguntas. Eu já quero mostrar. Cris, fala um pouco do... Na verdade, o Trump, presidente do Estado, ele é protegido pelos extraterrestres? Claro que é. E outra coisa. Vemos hoje acentuar os dois extremos do planeta, ações da luz e ações das trevas. E aí, até quando isso vai? Quando chegou... Essa é a pergunta que eu adoro responder. O bem e o mal, que eu já falei, está dentro da gente. E quando a gente tem uma vibração de amor, de alegria, todos que estão ao redor, que não estão nessa frequência, se afastam. E o Gandhi, ó, outro extraterrestre, o Gandhi disse, você quer acabar com o mal, não fale nele. Então, quando as pessoas começam a falar daqueles três dias de escuridão, para que você quer saber dos três dias de escuridão? Fátima, as profecias já mudaram todas. Para de ficar falando de uma coisa que você pode mudar. Fala das três noites de alegria, em que as pessoas vão se curar, que os alienígenas da luz vão chegar e falam, olá, alô. Para de... Tem gente que tem o sarcasmo de ler as profecias mais tenebrosas e ficar no YouTube, no Google, mostrando para que as pessoas possam se precaver. Sabe o que vai acontecer? Todas as pessoas que verem as coisas ruins e se conectarem com as coisas ruins não vão conseguir pensar em coisas boas e vão atrair aquela coisa ruim. Para todo mundo? Não. Para elas. Os que não pensaram, os que estão com foco em projeção de coisas boas, mandar mensagens telepáticas, sons e cores de alegria, para ver se consegue informação para como melhorar um pouquinho a vida e tal, não vai acontecer nada com elas. Agora, olha o detalhe. 21 de dezembro de 2012. Fizeram até filme, né? O 2012 e tal. Que ia acabar o planeta, porque o calendário maia parou 21 de dezembro de 2012. Acabou a tinta. Acabou a pena. Acabou o martelinho, teve um terremoto e acharam o calendário. Mas, a verdade. Quando chegou dia 21 de dezembro de 2012, o planeta acabou. Ninguém viu. Tem pessoas que nunca mais você verá. Elas mudaram de dimensão. Então, elas estão vendo agora aqui. Vocês que estão na minha dimensão. Vocês, ou nós que morremos e fomos para uma outra dimensão, que é igualzinho isso aqui. Ou eles ficaram, ou nós que ficamos. Ok? Mas, a transformação, a transição já aconteceu. Eu e Luiz vimos... Na praia, na praia grande, litoral, nesse dia mesmo, né? E a praia estava lotada. Cachorros, animais, pessoas, bola rolando, vendendo sorvete. Vida normal, um sol bacana, final de ano, né? O que aconteceu? Eu estava na cadeirinha e o Lu estava aqui na outra cadeirinha, o guarda-sol e a gente olhando, né? Aí, estranhamente, eu olhei para todo aquele povo da praia, estava tudo parado, catatônico, em preto e branco. Eu falei, ixi, pior que eu não uso drogas. Me deu uma sensação. E o Lu parou a cara dele também, o Luiz Cairo. E ele olhava assim, e olhava assim. Aí ele... Você que falou, eu que falei. Você está olhando, você está vendo o mesmo que eu? Eu falei, todo mundo morto? Ele falou, é. É, eu falei, a bola parada, a criança parada, o cachorro parado, tudo parado. Nós estávamos numa outra vibração. E nós não bebia e nem usava drogas. Não bebia, nessa época a gente já não bebia mais, né? Então, o que aconteceu ali? Houve uma transição. Nós dois, a gente se via cor de pele. O restante era tudo cinza. Então, naquele momento, houve uma transição. Alguns ficaram numa camada dimensional. Outros foram pra outra camada dimensional. Sem parecer que foi uma tragédia. Interessante, né? E nós dois presenciamos a transição de um povo enorme. Tinha um ou outro colorido só. Esses ficaram na nossa frequência. Vocês estão na minha frequência. E aquelas pessoas que você nunca mais viu? Será que elas morreram? Vocês nem sabem delas? Não estão na mesma frequência? Telefona? Cai em caixa postal? Mudaram de endereço? Elas mudaram a frequência vibracional. Paralela dimensional. A Terra é a mesma. Os acontecimentos são os mesmos. Então, não adianta vocês acharem que os seres vão falar com a gente a qualquer momento. Por quê? Vai falar só com quem é necessário falar. E não com a população no centro da cidade, lá na feira da Bahia. Ai, o extraterrestre desce, sim. Não, porque ninguém está interessado nisso. Estão interessados no próprio corpo, na família, no dinheiro e tal. Todo mundo que estiver interessado, não em fanatismo. Nada disso. Para com isso. Não vai. Ai, você está vendo a nave aqui? Eu não levo gente chata. Já falei na outra. Eu não levo gente histérica para ficar vendo os amigos trabalhando. Porque eles ficam. Nossa, Cris. Olha, Cris. Olha. Para. Eu vou sozinha. Ou eu vou com um grupo bacana. Todo mundo deita no chão. E aí começa, passa. Quem daqui já viu? Que está sentadinho comigo lá. Aqui, ó. Um monte. É as naves passando. Já viu também, né? Não é balão. Então, a gente vai mostrar agora o que não é balão. E eu vou ficar em off de novo. Ai, sumi. Vou sumir agora. Tá? E vocês vão ver as que nós filmamos, fotografamos. Presta atenção que quando ficar tudo escuro, vocês terão que tirar a luz de cima da tela de vocês. Porque senão vocês não vão ver os orbes. Aquelas... Olha. Olha essas naves. Elas foram fotografadas. Tem duas aqui. Tem três ali, tá? Dá até para aumentar aquela. Tá? Isso aí é no Rio de Janeiro. Isso. Aquela pequenininha lá de baixo. Essa aí. Tá vendo? Não dá mais, né? Se tivesse uma máquina mais... Vamos para aquela outra que está mais evidente. É isso. Essa daqui. Você acha que é um barco voador? É um balão em formato de nave? Tá? Isso. Agora pode voltar ao tamanho normal, por favor. Isso. Agora vamos passar para a próxima. Esse é aquele vídeo que um monte de gente tentou desmentir porque as pessoas ficaram apavoradas. Presta atenção. Falaram que era um estádio de futebol. Falaram que era da Pirelli, qualquer coisa assim. Um balão dirigível. Balão dirigível. Eu não sei, mano. Quem conhece nave... Sabe. Não se move daí. Os carros passaram. Será ou não? Vamos lá, outro. Propaganda da Pirelli. Vamos lá. É um dirigível. Olha, e se daí tentaram falar de todas as maneiras que isso era um balão, né? Só que quando está no vídeo desse mesmo, acontece que ele vai em movimento muito rápido e ele vai modificando o formato dele. Isso aí é só foto, né, Uefilme? É só foto. É só foto. Vamos continuar. Vamos lá. Fica mais de meia hora parado ali. Com vento, sem vento, fica parado. Vamos lá. Agora é o escurinho, né? É. Olha, faz a bolinha nele aqui, a nave ali, ó. Dois faróizinhos e isso aqui. O pessoal consegue aumentar o tamanho? Não dá, né? Isso daí, olha, gente, presta atenção. Essas naves que são as naves auxiliares, tem duas pessoas dentro. Dois greys também. É a coisa mais comum que existe. Direto. A Tânia pegou vários depois. Você, Tânia, que fotografou aquelas vermelhos? Foi você, né? Depois eu mostro, então. Ele dá uma ouvidinha. Ele tá parado. Ah, ele já voltou. Ah, ele já voltou. Não, não, não. Tá bom. Vamos mostrar pra outro. Tem outros maiores. Vamos lá. Próximo. É que tem que ter sempre, tem uns que estão com prédio pra ver a referência. Aqui é um céu limpo, então parece que é uma coisinha. Uma coisinha. É pra ver se não. E eles começam a mudar de cor. Eles começam a ficar redondos, bem transparentes, azuis, violetas. Eles estão se comunicando. E as pessoas querem que desça pra bater papo. Aham. A hora que você conhece os significados das cores, que é mundial, que é universal, você entende o que eles estão dizendo pelas cores. Os sons que você sente. Tá? Olha lá. Ele tá fazendo... Ele aumenta, ele diminui. Esse daqui eu não sei. Acho que foi a Tânia, né? Que filmou esse. Foi você, né? Você me mandou tantos desses no seu sítio, na sua chácara. O da Karina, ela tá falando, quer ver? Vamos ver. Olha esse, gente. Está também mais nítido. Brilhante. Ayla, vem cá, Ayla, vem. Vem ver com a titia aqui, ó. Essa televisão tá maior. Baixa aí, ó. Ó. Isso é uma nave, tá vendo? Lembra quando você me falou lá em Ubatuba? A pequenininha Anny também. Abaixa aí. Tinha amigo feio. Mas eu tenho amigo feio e gosto dele. Essas comunicações que eles fazem através desse brilho, porque esses que giram e que brilham forte, eles já foram pra outros lugares, já voltaram numa velocidade tão grande, porque a nave só fica nítida quando eles estão nessa dimensão. Quando eles começam a mexer interdimensional, eles ficam assim, brilhantes. Daqui a pouco aparece dois faróizinhos, porque eles estabilizaram na terceira dimensão. Olha os grilhinhos, o fundo dos grilhinhos. Acho que é você, Tânia, né? Vamos lá. Mais um. Isso. Agora esse daqui é do meu irmão, será? Não, esse não é o do Ricardo, não. De Peruí. Ele coloca a bolinha assim, né? Olha lá, gente. Está surgindo no céu. Olha. Olha que lindo. Sumiu. Olha, mudou de dimensão. Tá? Daqui 50 anos, vocês estão agora aí, 50 anos vendo. Você fala, ah, isso daí é meu carrinho, meu transporte. Coloca de novo? Coloca de novo, pro pessoal ver. Tem outros iguais, mas... Mas põe esse de novo. Dá tempo. Ó, no céu azul, ele surge. Viu? Ele entra na terceira dimensão e... E sai. E foi. Pronto. Vamos pro próximo. Agora sim, esse que tem bolinha aí foi teu pai que mandou lá. Né? Vamos ver. Aí, é em Peruíbe, céu azul laço. Ninguém sabia o que era a nuvem. Ah, uma nuvem. Porque, vocês vão ver lá pra frente, que as naves... Os Estados Unidos tem tecnologia de gerar nuvens, criar nuvens. Né? Eles fazem isso. E eles também, tecnologia avançada. Então, eles se escondem atrás das nuvens. Isso daí não é uma nuvem, tá? Porque a nave, ele viu tranquilamente. Ele colocou uma bolinha. Então, quem não acredita, não adianta dizer que não é uma nuvem. Tá bom? É, é, mas é pra trás. Vamos lá. Vamos ver uma que tá na frente. Olha, esse do Rio de Janeiro de novo. É filme? Peruíbe o quê? Tem bastante, né? Olha, esse daqui lá no Rio de Janeiro... O pessoal falou que era balão, né? Que é redondo. Tem formato de charuto, tem redondo, tem prato, tem... É. Com o vento lascado desse, ele parava, né? Acabou? Acabou. Tá bom, vamos pro próximo. Tem outro que ele tá correndo e a garota fala. Põe o outro, põe o outro. O próximo. Esse é foto? Foto. É, são aqueles... Eles passam... Às vezes a gente tá filmando alguma coisa na rua e aparece depois no filme, assim, um risco brancão, eles mudando de dimensão. Esse daqui foi você? Foi. Aline, foi você? Olha! Eu queria saber o que cada um me mandou, né? Foi um dia que a Gabriela falou, ah, eu tô vendo. Aí ele tá aqui. Isso, que você falou, tô vendo, eu tô vendo. Isso. Tá, vamos mudar a outro. Ah, tá bom. Acho que ele me mandou. Então, é esse daí que o teu pai me mandou que a gente vai mostrar pro pessoal. Quer ver? Ó, esse é o outro. Se vocês olharem aquele pontinho de cima, ele está brilhando. Lá de cima. É? Eles trabalham tanto. Eles trabalham nas nossas energias, no pH da Terra. Eles usam tecnologias que não adianta explicar. É a criança de dois anos querendo entender um engenheiro, né? Eles têm as razões deles. Vamos mudar o mais nítido. Esse daí é o mesmo, não era aquele... Deixa eu ver, vamos lá, vamos lá. É o mesmo? É o mesmo, é o mesmo. Cara, eu tô empucado até agora com esse negócio parado na praia. Ele tava encostado na água e agora ele tá em cima parado. Um vento absurdo e o negócio não se mexe. Paradinho. No mesmo lugar. Já tem meia hora que isso tá aí em cima. Nem sobe, nem der. Isso tá parado no mesmo lugar. Formato diferente. O que que é isso, cara? Mudou o formato, olha. Era o círculo, mudou agora. Eu agradeço esse irmãozinho, viu? Que filmou isso. Vamos lá, o próximo. É, primeiro um balão, depois virou uma pirâmide de ponta cabeça, né? Estão andando de carro agora, Carol? O mesmo balão é bom, né? A mesma nave, olha. Ele tá mudando o formato, olha que loucura. Atrás da árvore, olha. Ele tava quadrado, agora ele parece uma panela. Ela está de carro. E a nave está acompanhando. Vamos lá, outro. É o mesmo ainda? É o mesmo ainda? Olha que doideira, todo mundo bolado na praia. É, cada um pensa o que quer. Vamos lá, a próxima. Olha uma das nuvens que as naves se escondem. Essa foi de Peruíbe, né? É o morro de Peruíbe. Foi você, Maria, que fotografou esse? Eu que fotografou, eu tava dirigindo, eu fui e fotografou. Muito legal. Obrigada pela participação. Igual os irmãos, né? Estão todos aqui. Então, sempre tem as naves. Aí vem um meteorologista, meteorologista, e vem dizer que não, isso foi o vento que veio do Revestreis, que veio de cima, de baixo, no calor e no frio, e que fez isso. Só que ele nunca viu a nave saindo daí, né? Tá? Vamos lá, gente. Muito? É, dá pra ver lá em cima. Essa é do Rio de novo, mudou. É outra, né? Ele filmou bastante. É. É, vamos mudar. Tem mais coisas lá pra frente. Tem bastante coisa. Isso aí é Peruíbe também, não é? Quem foi? Foi você? Foi a tua mãe? É. Esse é bem antigo. Esse é mais antigo que teu pai me mandou. É mais antigo. Mas Cris, isso aí o que que é? Energia. A gente, as bruxas chamam de brumas, né? Onde eles se escondem. Foi em Peruíbe. Eu estava dando uma palestra, foi ano passado, lá na sua casa? Foi. E aí parou um bumerangue gigante lá na frente, lá em cima, e você ficou quietinha, né? Depois que eu terminei, tinha um bumerangue lá em cima. Vamos lá. Olha essa, gente. É foto ou é filme? É filme. Filme, vamos lá. O que que é isso? Em cima da cerca, lá. É. O que que é isso? Deus. É, o pior é isso. Não, vocês estão vendo a atitude humana. Olha lá, a atitude humana. Tudo bem, é humana. Eles estão mandando mensagem pra caramba. Em vez de elas fecharem o olho e se concentrar, elas estão emocionadas. Mas, Cris, qualquer um se emociona. Mas, Cris, qualquer um se emociona. Eu não. Eu amo. Eu sinto muito amor, muita paz. Porque eles estão aqui como amigos. Eles não são macaquinhos de circo. Deixa eu ver esse. Esse fui eu. Ah, mas eu sei mais. É, foto, né? Tá, esse aí foi... Eu fotografei. Acho que fui eu esse. Esse vermelhinho aqui embaixo. É foto. Parece um risquinho, né? Vamos lá, o outro. Tem um monte aí. É. Outro, o próximo. É foto. É, mas... É que tem tanta coisa, depois do horário não dá. Vamos embora, vamos embora. Olha esse. Esse aqui foi a Tânia, não foi? Não, não foi você? Quem foi esse? Tá aqui na sala? Não. Não? Então, fui eu? Foi você, Liri? Não? Foi eu, porque eu nem sei mais tudo o que eu fotografo. Gente, não. O que que é isso, né? Muita gente olha e fala, o que que é isso? Vocês podem perceber que não são cores opacas. Porque isso são interdimensionais. São portais. Tá cheio de seres aí dentro, cheio de nave. Parece que é pequeno, mas é enorme. E eles estão, assim, num trabalho intenso, energético. E quando você fotografa, marca, capta, eles estão simplesmente abrindo o céu, rasgando as dimensões. Tá muita coisa aí, muito irmão. Vamos lá. Parece que tem cabelo. Parece que tem cabelo, né? É. Gente, olha esse. Olha esses daí. Esse não é igual nós vimos ontem o balão do... São as naves. É bem diferente, é. Olha eles mudando, entrando em formação. Eles estão fazendo símbolos. Eles estão com a intenção de que alguém leia. E todos aqueles que sabem ler, olha o círculo que eles estão fazendo. Estão lendo. Quem não entende, fala, nossa, o que é isso? Você acha que eles iam perder tempo em ficar fazendo formações, desenhos, imagens, sons? Se eles quisessem pegar tudo isso daqui, eles já tinham pego. Então, é... Quando eles estão meio avermelhados, eles estão simplesmente mostrando que as energias daquele local não estão boas. E eles querem tirar a atenção, né? Eles estão chamando a atenção ali porque ali não está legal. O foco, porque é um foco coletivo. Sempre que tem alguma coisa para acontecer, que eles geraram energias ruins naquela cidade, eles chamam a atenção para cima. Para que eles iam fazer isso? Já que ninguém escuta eles. Não entende as vibrações e cores. Olha lá, olha esse. Olha esse. Olha o movimento deles, olha. Olha que maravilhoso. É, o que é isso? É formação. Ali existe um feixe eletromagnético e eles estão mostrando ali alguma coisa, entendeu? Olha, olha que maravilhoso. É balão doutrinado, né? Não é balão de estimação? Vamos lá, outro. Voo sincronizado é bom, né? Mas tudo bem, um dia. Olha, esse daqui foi você, Tânia? Eu acho que a Tânia tinha me mandado uns vermelhinhos. Esse foi você, não foi? Você fotografou tanta coisa em transe. Ela nem sabe. Olha, esse orbe. Maravilhoso. Maravilhoso. Eles estão dentro da terceira dimensão, mas no centro deles existe conexão direta. Eles não precisam sair de onde estão. Eles estão na dimensão deles, no planeta deles, seja o que for, mas eles estão aqui. Tem um monte de gente. Nós mesmos somos hologramas. Isso é um holograma que pode sair daí. Está saindo um monte de coisa daí. Só que os olhos humanos não enxergam. Só quem tem aquele filtro mesmo que consegue. Vamos lá. Esse é outro ou é o mesmo? Ah, em Lima. Olha lá. Lá em Perí, gente. Observe as pessoas lá embaixo. Todas estão olhando. Não é montagem. Eles estão parados olhando. Percebam que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho cada nave dessa. Que essas naves a gente chama de nave auxiliar, nave pessoal, né? Que são de dois seres, pelo menos. E muitos deles não são tripulados. Mas é que eu já vi vários com duas cabecinhas. Então, ele fala, ah, esse é tripulado. Oi, bichinho bonitinho. Olha esse, olha. Olha que maravilhoso os orbes. Mudando. Olha lá. Vocês estão vendo? Em cima da casa, um círculo. Isso, abre e abre. Você viu um círculo perfeito ali? Esse é um vídeo fake. Você pode ver meus filhos. É o mais estranho que eu já vi. Não há reflexão, não há qualquer coisa. É só está indo abaixo. Isso é o mais estranho que eu já vi. O que? Não está movendo. É só está sentindo perfeitamente still. Right above the clouds. Dá pra ver, gente? Vocês estão vendo? Isso é o mais estranho. Eu não sei. Diga oi, Lia, para que as pessoas conheçam que é verdade. Eles estão de forma sutil. Oi. Não é uma reflexão de uma luz ou qualquer coisa. Ai, ela acabou de falar aqui do outro. Ela falou, acho que eu sei a resposta. Que bonitinha. Que eles estão fazendo o formato de estrelas. Até assim, mostrando mesmo até a constelação deles. Alguma coisa assim. De onde eles vieram. Vamos lá. Olha esse, gente. Dá pra aumentar? Se vocês acham que as naves todas são iguais, metálicas, vocês não vão perceber o que não é metálico. O que é sutil, o que está rasgando a dimensão. Olha, estão rasgando a dimensão. Ela surge. Aí ela está surgindo. Quando eles vão embora também, eles fazem assim. Passou. Olha agora. É foto esse? Vídeo. Vamos lá. Acho que é Japão aí. Não tem mistérios. Eles estão em todos os lugares. Toda hora. É o quê? Exatamente. Um monte de planetas. Olha esse vinho do outro lado. Olha lá. Dois. Três. Uma frota inteira. Olha lá. O japonês está. Aí, vamos lá. Trocou. A gente sabe que não é balão porque a gente vê com os olhos mesmo, bem de pertinho. Então, isso daqui não é balão, tá, gente? Balão é crime. Aquele da escola. Olha esse, gente, olha. Esse daqui, ele está meio... É, não fotografaram direito, mas é a nave, né? Vamos para outro. Outro vídeo agora? Gente, é que na câmera não dá para ver. Ali a gente está vendo a superestrela, que eu esqueci o nome dela agora. É a voz da Sullivan. E ali é a estrela que a gente está falando. É a Sullivan, né? É uma nave, na verdade, com a coloração avermelhada. Não sei se vocês conseguem ver. Ela pegou direitinho, olha. Meus alunos são tudo extraterrestres. Olha que lindo, né? O balão não vai estar alto assim. Vamos lá, tem mais uma dela. Essa é a outra? Ah, essa é a que a NASA fotografou. Seres diferentes, né? Coisas que não são pedras, perto de Júpiter ali. Vamos lá. Isso. Eu acho que é esse daí do Rio de Janeiro, Magé. Será que é esse, o de Magé? É, é. Presta atenção que nós vamos repetir. Não se assustem. Deram um tirinho neles. Olha como eles responderam. Para que dar tiro na nave? Não, não, não. Por favor, para, para, para tudo. Por que que um revolvinho idiota quer dar um tiro num ser de tecnologia avançada que não está fazendo mal para ninguém e que, na verdade, ele explodiu um depósito de arma em Magé, que é o que eles fizeram para caramba na Segunda Guerra Mundial, tentando impedir a guerra. Eles sabiam perfeitamente o que que ia acontecer, entendeu? Eles explodiram o depósito de armas do exército. Em Magé, no Rio de Janeiro, foi agora isso. Olha, presta atenção, de novo. E o povo ficou morrendo de medo, achando que era ataque na Terra. Então, isso é normal. Eles avisaram. Olha o tirinho. Chumbim. Isso, olha o chumbim que a gente manda no seu cachorro sair correndo. Tá? Então, presta atenção, gente. Tem filmes e filmes na History Channel, no Alienígenas do Passado, de policiais da década de 40, 50, sei lá, que foram correndo atrás das naves com um tirinho. Para que atirar? Porque não conhece como se comunicar. Eles não são hostis. E os hostis estão muito bem amparados, cercados pelos do bem. Esses daqui não são do mal. Eles são só do exército. Eles são militares. Eles estão... Vamos pôr de novo? Só mais uma vez? Vamos lá. É. Vamos lá. Eles são aqueles que estão com o serviço de impedir armas nucleares, impedir alguma guerra que já estava no propósito. Olha, eles estão avisando. O tirinho. Pum. 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 E não machucou ninguém. Não era para machucar ninguém. Na Segunda Guerra Mundial, eles paravam em cima dos galpões de armas de qualquer país e o alarme tocava, saía todo mundo e eles destruíam as armas. Uma explosão precisa. Uma... Isso. É bem preciso mesmo. Então, assim... Vamos dizer... Ah, não. Isso daí é uma arma adiantada aí dos Estados Unidos. O quê? Aham. Eu não quero comentar sobre isso. Porque a tecnologia existe, mas não é esse nível. Ninguém ainda fez aqui na Terra uma velocidade tão grande ou um feixe de luz que você não vê e que vai lá nas moléculas da coisa e explode. Tá? Vamos passar o próximo. Vamos lá. Qual é? Cadê? Ah, tá aqui. Pequenininho. Tá rolando ali, ó. Não roda o mouse muito rápido que eu fico tonta. É um pontinho. Vocês estão vendo? Um pontinho sutil à esquerda. Então, esse daí eu filmei. Eu acho que eu tô na minha casa e o prédio do lado. Acho que esse aí é aquele prédio do lado, ó. Que a gente ficou em cima do telhado, não lembro? Somos no telhado pra ver. São Paulo. Avenida Bandeirantes do lado. Olha lá. A gente subiu no telhado pra... Aham. Porque lá embaixo tinha tanta luz de casas que não deu. Vamos mudar, vamos mudar. No quintal do Lu, ele olha no escurinho e passa um monte, né? Atrás do prédio. Mais um. Ah, isso daqui é só uma curiosidade. Vamos passar. Dá um tempinho nesse... Volta nesse só um pouquinho, quero explicar uma coisa. Em documentários sobre sons, Pode ver na History Channel. Vocês podem ir lá pôr os sons que modificam moléculas. Puseram várias... Por exemplo, açúcar em cima de uma mesa. E eu sei se vocês viram, né? E vibrou um som. Aquilo começou a se transformar em desenhos geométricos e tal. As nuvens são transformadas por vibrações também. Porque que vento é esse, Fio de Deus? Né? Isso são vibrações, sons. Vamos lá, mudou. Esse é um vídeo? Vamos lá. Olha aí, olha o piquitico ali, ó. Aham. Ele é absurdo, mas ele tá vermelhinho. Peraí, quem tá falando? É, já acabou, põe de novo. É, não deu pra ver muito, mas... Tá bom, vamos passar pro próximo. Eu vou explicar pra vocês o horário, local, direção. Pra vocês poderem pegar seus celulares e filmarem, fotografar. Olha esse, que maravilhoso. Parece um anjo, né? É, então, vibração. Eles são assim. Tem um monte assim que fica voando exatamente assim, ao lado da Estação Espacial Internacional. E aí, a NASA esconde todo mundo, por quê? Vai, ó, meu Deus, o que é isso? Nada. Vamos lá. Mudou? Então, mas aí que tá. Muitas pessoas estão confundindo... Vamos dar uma paradinha. Muitos estão confundindo com aqueles 60 satélites do Musk, que ele mandou sair em ordem, né? Fica um atrás do outro, a mesma distância. Só que muita gente não reparou que aqueles mesmos satélites do Musk, né? Henry Musk, entre eles tinha naves que faziam assim, ó, rapidinho, ao redor. E tinha os satélites, realmente. E os satélites, eles andam sempre retos na mesma direção. Nave volta, vai pro lado, some e volta. Balão não some e volta. Vamos lá. E nem lá fora da atmosfera não tem balão. Ela ia ser destruída na atmosfera. É, aqueles 60 satélites. Olha, esse tá piquititico também. Que pena. Olha lá. São alunos que filmam. Vamos tirar esse, porque tem um que a Karina tá falando. E ela falou, nossa, esse é grande. Vamos ver. Vamos passar. Esse é foto ou é filme esse outro? Olha, quando vira, quando tem essa energia, agora tá mais nítido, né? A nave, ela está ali. Mas quando ela se enche de energia, nenhum radar consegue captá-las. É como se fosse o campo de força deles. Mas ao mesmo tempo, é a energia, que eles têm tecnologia avançada, que sabe atravessar as dimensões. Quando gira, tem uns que giram anti-horário. Esses daí, eles estão fazendo uma viagem no tempo. Olha que legal. Quando eles param de brilhar, que eles estão em formato, em comunicação. Aí aparece a nave com os dois faróizinhos assim de frente. Mas esse, ele tá em ordem. Passa o próximo? Pode passar. Acabou esse. Esse é o 29? Então, vamos lá. Tá bom. Esse lá em cima, né? É, não é... Ah, na verdade, esse... Ah, eu tava na laje, é. Isso aí é assim, o helicóptero passou na hora e eu falei, pronto. Já vão achar que é helicóptero. Mas eu vou mostrar a nave passando, quer ver? Atravessando o fio da rua. É fogo, assim, em São Paulo, com tantas luzes? Você tem que tá prestando atenção. Porque as luzes atrapalham, né? Vocês estão vendo a nave passando? Piquitica? Ali, ó. Tá bem ali, ó. Olha ali em volta, isso. Passou. É. Aí depois a luz da rua atrapalhou, mas tudo bem. Eu quero mostrar que vocês podem pegar num ângulo melhor na casa de vocês. Vamos lá. Trocou. Tinha três, mas esse, ó. Esse é o outro também, é o mesmo, né? Tá, vamos lá. Por gentileza. Olha, tudo bem que esse seja uma montagem. O que eu quero mostrar pra vocês é que é exatamente assim. E eles são tão grandes. Esse aí é tipo nave mãe, né? E isso daí sai tantas outras naves aí de dentro, só que colocaram aí saindo de uma nuvem, né? E eles fazem exatamente isso em outras regiões que não tem avenidas, que não tem carros. Porque eles não querem gerar pânico nas pessoas. Isso aí eles pegaram uma foto real e colocaram numa avenida, numa estrada. Tá, vamos lá. Tá acabando, gente. Peraí. Peraí. Tem. Isso aqui eu até pensei que era no seu ex-apartamento, Lu, mas não é não. É uma moça com criança. Olha lá, nada. Vocês percebem que são essas pequenininhas, entre aspas, elas têm sempre os dois faróizinhos brilhando? Hã? A foto da pirâmide da palestra passada, não, não. Olha a criança. Foguete, a criança, a palestra. A criança entendeu, a mãe não. É, a criança falou que é foguete colorido. Não é? Pronto, vamos dar. Aí já foi. Então, mas vamos tentar acelerar e ficar menos tempo, então, que aí senão não vai dar tempo, né, Dan? Isso aí, cadê? Cadê a nave? É, pula, porque essa tá bem longe. Tá bom. Próximo. Achou? Ali, ó. Isso. Não, não, faz um círculo menor. É que você não tava vendo, você fez um ângulo. Ali, ali, ó. A esquerda. Tá vendo a esquerda? Vai com o mouse lá em cima, na esquerda. É, isso. Ah, tem outro embaixo. Eu tava olhando de cima. É sutil. Então, vamos lá. Vamos lá. Depende do celular, né? Olha esse. São centenas de filmes, todos de naves iguais. Esses ficam tomando conta, eles... Olha. Eles observam, eles trabalham, eles se comunicam. Abduz, hein? Guretinho, abduz também. Tem três, hein? Horas de baixo, tá mais... Isso é LED, né? Farol de LED. Um, estão indo pra direita, ele tá indo pra esquerda. Próximo. Cadê? Ah, você tá vendo? Tá onde? Ah, em casa, será que o pessoal tá vendo? Ah, lá, tá embaixo, ó. Ah, são dois, dois... Dois, três lá em cima, lá. Isso. Tá, tá pra ver direitinho, ó lá. Isso. Ok. Vou mudar. Olha isso, gente, ó. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Isso é uma nave. É a Karina. Gigante. Que tá parada aqui. Cadê a Karina? Na frente da chácara. Olha que lindo que você falou. Eu nunca vi uma nave desse tamanho aqui. Coisa mais linda do mundo. Quando você vê pessoalmente, a gente vê muito maior. Exatamente. Quando vê pessoalmente, vê bem maior. O celular não dá pra ver direito, mas é muito grande. Gente, é muito grande. Ela já apagou várias vezes. Assim, eu, de novo. Eu já vi luzes verdes em cima dela. Como se eu estivesse chegando. Olha, eles estão se comunicando com a Karina, olha. Olha, quando eles fazem isso, eles estão emitindo sons, vibrações e cores. Tem uns que ficam violeta, transmutando a pineal da gente. É muito legal. Pra poder conversar, né? Melhorar o rádio. Olha que lindo. Que presente que você deu pra gente cá. Um presentão. Acabou. Olha que coisa, mãe. Subiu? Ah, rodou. Subiu de novo. Acabou. Quanto tempo ficou lá na sua chácara? Eu acho que ficou uns 30 minutos. 30 minutos. Eu comecei vendo ela durante o dia, eu soltava o que foi. E ela tava uns 30 minutos. Olha, olha que delícia. Sim, quando você emite amor, isso é regra. Porque você não idolatra. Você apenas manda amor, eles começam a virar assim, rosa, violeta, verde e azul. Na hora eles fazem isso. É só emitir. Quando a pessoa tá com besteirada na cabeça, aí eles ficam um brancão só, me volta, só me volta e fala assim, eu acho que eu vou embora porque essa pessoa é boba, né? Então vamos tirar, é uma pena, mas vamos tirar pro próximo. Olha aí. Esse tem cachorro, Karina? Não é você esse, né? É você, Tânia? Do cachorro? Ele tava se comunicando, né? Ninguém conseguiu, só o seu cachorro. Olha. O cachorro dele tá conversando, olha. Tá linda. Você não chegou a falar nada, né? Você só filmou. Muito legal. Olha a serenidade. Vocês viram em Magé o tirinho que eles podem dar. Vocês acham que eles iam fazer isso na cara da Tânia? Você entendeu que não? Olha, olha, olha esse Tânia que lindo. Que coisa linda. Isso é vibração de amor. Aí a igreja fala que é, né? Tudo bem, deixa pra lá. São amigos, né? Olha que lindo. Deixa quietinho. Fique quietinha, Lu. Mandala. Exato. Maravilhoso. Ó, mais um. Quem foi esse aqui, ó? Esse daqui quem foi que filmou? Tem uma voz aí. Você mandou o de charuto? Foi o branco. De charuto a gente pá. Então vamos passar o outro já. Tá? Isso. Presta atenção nesse, gente. Esse é de televisão. Duas bolas verdes cruzando o céu em vários países. Passou no jornal, tá? Esse aí qual que é? Olha ali, ó. Olha ali, ó. E o jornal é sensacionalista, né? Então eles começam a falar muito de coisinha. Aí a gente tirou o que eles falaram. É. Vamos tirar esse já. Isso. Ai, que lindo também. Vamos lá, trocou. Não, não, deixa ela falar. Ela tá emocionada, senhora. É, mulher de um ator, não é? Ela ficou muito emocionada. Eles são espíritas? Não é o... Carlos... Carlos Vereira. Olha que maravilhoso. Ó, tá escrito embaixo. Eles colocaram na internet pra todo mundo ver. Trouxe um retrato aqui, feliz? Trouxe, trouxe. Vai, Robertão. Estou firmado, senhor. Vai, meu filho. Uma chega perto da outra agora. Muito obrigado pela honra espiritual que os senhores estão me proporcionando, sinceramente. Que eu posso ser útil. A fulgão da luz, a fulgão da paz. Do amor. Do amor. Que coisa linda, meu Deus. De dia, nunca tinha visto. Nossa, quem tem ouvido pra ouvir, ver, aprender. Entenda. Que a luz é na luz. Vamos lá, vamos lá. É muito longo, é lindo, né? Mas é muito longo. Vamos lá. Isso. Isso aqui é onde é, hein? Ah, aqueles do fundo. Eu vou explicar tudo. Assim terminar os vídeos, quem puder ficar, porque eu vou atrasar um pouquinho o término, né? Da palestra. Oi? Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Ali no fundo, gente, ó. Tem gente que pensou que era um farol, né? Mas não é. Atenção. Viu? Que lindo. Segura aqui, Vá. Segura aqui. Deixa eu passar uma tecla. Vai filmando, Cudinha. Pediu pra criança continuar filmando, ó lá. Tá virado pra mim lá. Criança quer mais falar do que filmar. A outra. Olha o bicho. Olha a tua direita, que é grandão. Quer essa garota? Tá feliz? E o anjo. Olha o bicho, ó. Manu, tu consegue abrir e chover? Olha a manhã, pô. Olha a porta, ó. Já junho. Mas vale a pena, né? A pessoa, no seu dia normal. É. Olha o outro. Sumiu. Isso, vamos pra outro. Olha o outro, ó. Ó, maravilhoso. Trocou, é. Ó, esse é daqueles. É daqueles isso, ó lá, ó. Isso é o mais fácil da gente ver e filmar. Pode tirar. Olha o óleo. Eles se escondem, né? Claro, né? Ô, meu Deus. Olha que legal. Um desse, há muitos anos, eu acampei na praia de Ubatuba, na Barra Seca, né? Eu montei minha barraca e tal, tinha algumas pessoas comigo, um cachorro que apareceu e uma nave dessa, ela veio primeiro, ela foi chegando assim, laranjinha, orbizando, né? Aí parou 30 metros acima da minha barraca e ela se desfez do laranja. E a nave, nitidamente, as janelinhas, tudo, ficou lá meia hora. O cachorro quase quebrou o pescoço. E eu continuei fazendo minha sopa de lentilha, olhando pro... Aí, meia hora depois, aí ele foi lentamente pro mar e saiu assim, ó, foi embora, sumiu, né? É, balão a turbo. Vamos lá. Isso. Esses mais, infelizmente, comuns, vamos por lá. São fofos. Acabou tudo? Tem mais? Tinha duas bolas vermelhas aí. É foto, é foto, é foto, é. Que elas estão unidas. São 100 vídeos, acho. Olha esses daí, é filme. Não foi você, Tânia? Foi você, né? A Tânia, toda hora ela falava, Cris, mais um. O que que tem lá na sua chácara, Tânia? Você já andou ali naquela direção? Você foi? É que tem muita coisa, você pode meditar ali embaixo. Tem a Tânia. É, tem a Tânia. Boa. É verdade. O que que tem ali naquela casa? A Tânia. E as cachorras da Tânia. Olha que lindo. Olha esse, Tânia, que você mandou, olha. E você fica bem quietinha, né? Você não é boba? Eles estão juntinhos. Eles estão juntinhos, aqueles dois. Olha esse. Às vezes eles entram um no outro, assim, né? Aparentemente, parece que é fusão, né? Mas aí eles ficam só. Depois sai um monte deles mesmos, assim. É que é portal, né? Olha esse. Esse é seu? Uma... Deixa eu ver. A referência tem prédio, alguma coisa ali? Não. Esse eu não sei quem que me mandou. Tem um... Ah, tem um verde embaixo, olha. Mas esse daqui não é. Esse daqui eu acho que é de filme. Acabou já? Oi? Ah, o tempo acabou. Vamos ver. Vamos rapidinho. Mais um só. Ah, aí na Estação Espacial Internacional, pra quem acha que a Terra é plana, tá? E se você acha que é montagem, é que a tua glândula pineal está uma pedra. Aí na Estação, eles veem direto as naves entrando e saindo da Terra, orbitando ao redor de todos os tipos, tamanhos, e eles têm que simplesmente guardar o relatório. Não é permitido. Por quê? Porque se não a população perde o controle de achar que estamos invadidos. Não. Colocaram a gente na Terra. E nós estamos trabalhando sem lembrar. Quem lembra fica quietinho. Quem lembra se une com os que lembram. e começa, então, a trabalhar. Como, por exemplo, quem está aqui na sala, quem está assistindo, já são aqueles que estão próximos para despertar. E o despertar não tem emoção abalada. É algo lá dentro. É algo sereno, tipo, Senhor, cheguei. Vamos trabalhar. O que eu devo fazer? Sem drama, sem xilique, e sem contar para as pessoas. Olha que lindo. Agora eu pergunto para quem está assistindo. Você já percebeu que um dia você fez isso em alguma nave? É familiar estar do lado de fora da Terra para você? Ok. Vamos encerrar, então, as fotos. Fica aqui que eu quero mostrar as minhas piquiticas. Pode? Tudo bem? Aquela é do meu pai. Ah, aquela é do teu pai? Ah, mostra aquela lá do... Olha, essa daqui é a Ayla. E essa daqui é a Anne. Bota a cabecinha para cá. Ah, a outra. Para o outro lado. A Anne. E elas são mestre em reiki mirim. E elas dão aula aqui para as crianças. Graças a Maria, o Ricardo, né? Minha família, que treinou essas pequeninas aí. Elas manjam tudo. Elas fazem aquele Itaú, assim, né? Vamos mostrar só aquela foto lá. Aquela que ela quer que mostre a foto do pai dela. É a de baixo aqui, né? É uma do coqueiro que tem. Do coqueiro? Não. Não. Mas para baixo, para baixo. Não é vídeo a foto. É foto. Tem três bolas ali. Três risquinhos. Aqui embaixo. Não, o outro. Aqui, ó. Também é do meu pai. Abaixo, na sua direita. Isso. Vou colocar. Pronto. Não, essa é em Peruíbe. É para todo mundo ver. É para todo mundo ver. É para lá. Ali estão as naves, né? Tem três naves. Isso. Explica isso. Você estava junto com o seu pai? Estava, mas estava no carro, voltando da escola, que estava um dia nublado. Parecia que ia cair chuva. E assim, apareceu um monte de naves, assim, claras. Estava tudo nublado. Sabe quando o dia está nublado? Entendi. E começaram a aparecer esses clarões aí. E era naves. Você que fotografou ou foi teu pai? Meu pai e minha mãe. Ah! Foi o papai e a mamãe, ó lá. Legal. Obrigada, viu? Legal. Vou ficar aqui. Então, gente, ó. Para a gente encerrar, na terra, a gente chega e faz famílias. E o que acontece é que esquece qual é a missão. E fica tão próximo e tão cego do que veio fazer que acaba tendo brigas dentro da família. Quando você entender que todos da sua família, seja pai, mãe, filho, sobrinho, cunhado, tudo, são irmãos espirituais. As brigas acabam. Porque você não compete mais, não leva mais nada para o lado pessoal. E você ajuda essas figurinhas aqui que dá 50 anos lá na frente. Elas vão assistir e falar, olha a titi, era tão estranha. Gente, que Deus abençoe quem está aqui na sala. Ah, sim, deixa eu explicar. Espera aí. No inverno, não dá para ver muito bem. São outras direções. Mas sempre que tiver as três marias, sabe o cinturão de Órion? Tem o cinturão de Órion, que são as três marias. Do lado tem uma estrela muito brilhante, que é Sirius. O caminho deles é ali. Isso é das sete da noite até as sete e meia, das nove da noite até nove e meia, onze da noite até onze e meia, uma da manhã até uma e meia, e aí vai no ímpar. Quando é par, eles passam, na mesma as três marias, Sirius, eles passam ao contrário, nos horários pares. e eles não podem se cruzar. Quando você começa a perceber, uma vez a gente estava no interior de São Paulo e começou a passar, 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 acho que eram nove e meia na noite e acabou o horário deles passarem. Começaria então o par. Daqui um pouco passam dois correndo, né? O Lu brincou, ele falou assim, ih, perderam a hora. Daqui um pouquinho começa o de lá, o Lu falou, olha, eles não podiam se cruzar. Porque eles são extremamente disciplinados. E tem os porquês da tecnologia. Até tipos de naves que nem podem ficar perto um do outro. Por emissão de ondas, eles são responsáveis por várias emissões de ondas, que talvez não possam mesmo estar perto. Então, gente, a tecnologia está avançando. Abram o coração de vocês para o amor. Tudo que vocês verem no céu, pensa, eu estou bem, Deus está comigo. E que onde quer que eles estejam trabalhando para proteger que Deus, o Criador de tudo, a vibração de amor, também os ajude. Porque somos todos irmãos. Somos todos um. E aquele que não tem o amor, ele vai ser atraído por outras regiões. Claro, lembra que eu falei? Paralelas dimensionais. Pode estar uma pessoa aqui do lado e ela ser abduzida. E nem é de corpo. Às vezes a mente dela, ela apaga, ela fica paradona. Foi abduzida. Usar o corpo dela e tudo, sendo que você nem viu, não sentiu e ainda se sente em paz porque recebe energia de amor. Tá? Então, obrigada minhas queridas, obrigada Maria, obrigada Ricardo, meu irmão, obrigada todo o pessoal aí que mandou as fotos e os filmes e vocês espalhem as boas novas de que Deus está conosco. E Deus não é uma pessoa. Deus é um Criador tão gigante e acima que os extraterrestres dizem pra gente quando a gente pergunta o que eles pensam de Deus e eles falam Ah, o um. Hã? O um. É isso que eles chamam de Deus. Tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e paz profunda. Obrigada, valeu. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto